Oração do dia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, é quando o dia desponta no horizonte que volto meus pensamentos para Ti. Em primeiro lugar, para agradecer por acordar. Agradecer nova chance de viver mais um dia de vida. Posso já sentir a fé invadindo o meu coração. E sei que contigo vencerei todas as diversidades desse dia. Entrego a Ti cada desejo do meu coração. Cada decisão que será tomada hoje. E peço que guie minhas decisões. Que no dia de hoje, eu ofereça todas as diversidades em desagravos dos meus pecados. Que Te faz sofrer tanto na cruz. Senhor Jesus, eu confio em Vós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um santo e abençoado dia para todos nós.